Estamos aqui novamente para um guia de upgrade de deck pré-montado de Commander E hoje estou aqui com essa menina, Elivere of the Wildcourt O deck verde e branco de Terras Selvagens de Eldraine Que eu pude ter a oportunidade de jogar, ele tá aqui ó, chudadinho Se você quer ver essa gameplay, se você perdeu a minha live de 12 horas lá na twitch.tv barra Diário Plano Alta No último feriado, dia 7 de setembro, você vai poder assistir essa gameplay Eu gravei a gameplay com a Elivere e com o deck de fadas também Eu ia soltar o deck de fadas nesse último final de semana Mas foi pré-release, foi correria, não consegui soltar Vai sair semana que vem agora, sábado, vai sair o deck de fadas, o gameplay do deck E no próximo sábado, sábado seguinte, o gameplay do deck GW de Elivere Eu vou falar sobre minhas primeiras considerações, minha impressão do deck O estilo de jogo do deck, o que eu gostei das cartas do deck, o que eu não gostei E obviamente te dá algumas dicas aí, ideias e sugestões para dar uma melhorada Mas antes disso, obviamente, tem aqueles recados importantíssimos Que você não vai pular, porque são recados importantes e rápidos, tá? Liga Magic está fazendo 22 anos esse mês de setembro E eles me chamaram para fazer uma parceria esse mês, né? Para vocês poderem dobrar os cupons de vocês nas compras pelo site Então entrando lá na ligamedic.com.br Além de você ter um site, né? Que é o maior marketplace do Brasil Onde você encontra os preços das cartas nas maiores e melhores lojas aí do país Você também encontra o preço de produto selado Ah, Thiago, estou querendo muito, gostei desse guia O guia de fadas saiu semana passada, né? Hoje vai sair agora o guia do GW Gostei desses guias, estou querendo comprar um deck, não sei onde Gente, dá um pulo na Liga Magic, você consegue ver aí os melhores preços De melhores condições para comprar E a cada R$100 em compras Vocês ganham um cupom para participar dos sorteios mensais da Liga E esse mês, por causa dos 22 anos aí Eles estão dando dois iPhone 14 E 15 kits de pré-release de Terras Selvagens de Eldraine Até eu vou participar, porque eu estou precisando de celular novo Para produzir conteúdo E esse iPhone aí deve ser bem legal Então, gastou R$100, ganhou um cupom para participar Se utilizar o código PLANINALTA Tá aí, ó, no cantinho ali PLANINALTA Você dobra Então, gastou R$100, é como se tivesse gastado R$200 Ganha dois cupons Gastou R$150, é como se tivesse gasto R$300 Ganha três cupons E por aí, mas vocês entenderam Vocês são inteligentes É isso Acessem lá a Liga Se forem fazer compras aí até o final do mês de setembro Façam com o cupom PLANINALTA Vocês se ajudam muito E me ajudam demais também Tamo junto, Liga Magic Falou, tamo junto E vamos agora aqui, ó Como sempre, né Ainda parte dos recados iniciais Como sempre, eu faço um Todo guia aqui no canal Eu faço um documento, tá Que eu uso como base do roteiro E eu deixo disponível para todos os apoiadores do canal Tiago, como eu faço parte dos apoiadores? Simples O link que está na descrição É o apoia.se Barra Diário PLANINALTA Todo apoio que vocês podem dar É muito bem-vindo Porque, nesse momento, estou aí Apenas Trabalhando com o projeto do canal Vivendo aí Desse projeto Que é o meu sonho de vida Vai fazer oito anos No comecinho do ano que vem Então, finalmente Começando a sonhar em viver disso E vocês podem me ajudar bastante Se vocês gostam do meu conteúdo Gostam do meu trabalho Querem que a gente continue Fazendo isso aqui para vocês E continue crescendo É muito importante Isso ajuda Vocês ganham acesso a esses documentos Vocês ganham acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores Vocês podem jogar a comanda com a gente aí nas lives Ou depois os jogos vêm aqui para o canal Vocês participam de ações e eventos especiais Tanto presenciais, né Quanto via interwebs E, cara Fazem parte de uma comunidade absurdamente maravilhosa Beleza? Então, os recados iniciais foram dados Vamos passar aqui para essa análise desse deck Primeiro eu vou falar sobre comandante, né Aqui no meu guia Eu falo um pouco aqui sobre o comandante, né Mas eu já vou aproveitar para falar logo Aqui, aproveitando a lista Que é o seguinte A Elivere Ela é um custo 4,4,4 Ela é meio pesada, sim Para comandantes Casuais Porém Que propõem ter um estilo de jogo Não tão lento, sabe Eu achei Eu senti que o estilo de jogo Desse deck Pode ser um estilo de jogo Muito explosivo E muito agressivo Só que ele é um deck resiliente Por que ele é um deck resiliente? Porque é um deck que propõe Comprar muita carta E aí entra a Elivere Eu fiquei muito na dúvida Quando eu vi a Elivere E o outro lendário O Gilawain Gilawain Eu fiquei muito na dúvida Eu senti que o Gilawain Ele é melhor, tá? Por quê? O Gilawain Ele é um 2,3 Quando ele Ou outra criatura Entra no campo de batalha Você cria uma ficha de papel Anexada à criatura De papel real De papel feiticeiro Ou de papel monstro Ou seja Ele garante Que sempre que ele entre E as outras criaturas entrem Sempre vão entrar encantadas E ele entra num turno Antes que a Elivere Só que a Elivere Ela além de botar Um papel virtuoso Que nesse caso aqui Deixa eu só conferir Se ele bota Real feiticeiro e monstro Que são Os mesmos tipos de ficha Que vem Na coleção Terras selvagens De Geodraine Porém A Elivere Ela bota um papel diferente Que é um papel virtuoso Esse papel virtuoso Só vem nela Como comandante Ele não tem na coleção E é um papel que é o seguinte Pra cada A criatura ganha mais um Mais um Pra cada encantamento Que você controla Isso é muito forte Esse deck tem muito encantamento Esse deck propõe Botar em muito encantamento Então a criatura normalmente Vocês vão ver Nesse gameplay Que eu fiz com ela Eu consegui botar No turno 4 Uma criatura 10 barra 10 Minha Não sei se foi no turno 4 não Mas foi assim Nos primeiros turnos Turno 5 Turno 4 Turno 5 Alguma coisa assim Eu consegui botar Uma criatura Acho que um 8 barra 8 10 barra 10 Muito forte Muito forte E ela tem a segunda parte dela Que é Toda vez que uma criatura encantada Que você controla Causa dano de combate Vai ficar um custo mais alto Mas se você conseguir Botar ela na mesa cedo Conseguir fazer um ataque com ela E conseguir proteger ela Bem Cara É uma comandante Muito boa Pra esse deck Tá E aí Quais seriam os outros Comandantes possíveis Seria Além do Guilawain Que eu falei Que eu gosto bastante Mas eu não trocaria Nesse momento Assim a princípio Não trocaria Teríamos a Siona Que também é uma carta lendária Uma criatura lendária E a Sir Armand Que apesar de ser aí Da minha ilustradora querida Magali Vreneve Infelizmente Eu não acho que ela é tão boa assim Vou explicar A Siona Ela é uma 2-2 Quando dentro do campo de batalha Você olha 7 cartas Do topo do Grimório Pode revelar uma aura E colocar na sua mão O restante no fundo Toda vez que uma aura Que você controla Se tornar anexado a uma criatura Que você controla Você cria uma ficha de humano Esse deck Ele tem um subtema Que eu percebi Que é uma tentativa De fazer um subtema É de fichas Eu particularmente Não gostei muito Desse subtema Eu acho que ter cartas Que já são boas Por si só E conseguem criar fichas E melhorar um pouco o deck Legal Exemplo Vou dar um exemplo pra vocês Esse cara aqui Maravilhoso Não é esse Cadê? Meu Deus Ele não é É o Arconte Tá aqui Gente O Arconte da graça do sol Maravilhoso É um custo 4-3-4 Voar Vínculo com a vida As criaturas Pegas O que você controla Tem vínculo com a vida E tem constelação Ou seja Toda vez que um encantamento Entra em campo de batalha Você cria um Pegas O 2-2 Não é porque você vai querer ter Esse cara no deck Pra poder ter fichas E ter interação com fichas Ah então vou botar aquele encantamento Dá mais um mais um Vigilança pras fichas e tal Pode ser Você pode ir nessa direção Não tô dizendo que é uma direção errada Mas é uma direção que particularmente Eu não 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 achei tão Interessante Pelo menos pelo teste Que eu fiz de gameplay Então tem várias cartas aqui Vou dar um exemplo Não Na verdade já vou Vou dar um exemplo mais pra frente Do que eu tiraria Mas tem várias cartas aqui Que por exemplo Interage Eu tenho alguma questão de ficha E eu particularmente Não acho que tomou A Siona Você pode até deixar no deck Porque ela tem esse quesito De buscar Uma aura Entre set do topo Mas como esse deck Já tem uma proposta De comprar muita carta Eu honestamente Não ligo muito pra Siona Eu acho ela Que ela é uma criatura Super substituível Porque o power level dela Não chega nem perto Das outras cartas E criaturas Que a gente vai falar aqui Mais pra frente Do que pode entrar no deck A Sir Armont É a mesma coisa Ela custa muito Custa 5, 4, 4 Quando entra Cria uma ficha de papel monstro Nexada A outra criatura Não pode nem nexar nela E as criaturas Em que entra no centro Ela recebe mais um, mais um Esse mais um, mais um É completamente irrelevante Quando você tem Um bicho 10, 10 Atropelar Vínculo com a vida Voar Vigilância Indestrutível Não faz o menor sentido Então assim Sinto muito Sir Armont Você Eu tiraria A Siona E a Sir Armont Do deck Pra pôr cartas melhores Quais outras cartas Eu tiraria do deck Esse deck Ele vem Com 30 criaturas Eu acho um exagero Eu acho um exagero Eu jogaria com esse deck Com algumas criaturas Nesse estilo de Botar ficha Tipo Arcoint Eu jogaria tranquilamente Com umas 25 criaturas Talvez um pouquinho mais Mas eu acho que talvez 30 Seja um exagero Não sei Eu sinto que é E aí quando você vê Que por exemplo Escolhido de Ajani É o caso que eu falei Toda vez que eu também Entre campo de batalha Você cria um felino Se aquele encantamento For uma aura Você anexa ele Pô Thiago Mas esse aí É quase igual O Arconte É A diferença que o Arconte É um 2-2 voar E se o Arconte Estiver na mesa Ele tem lifelink É bem diferente Na minha opinião Tropeiro de bois Cara 4-4 Vigilância Não pode ser bloqueado Por bois E quando entra Em campo de batalha Ou ataca Um oponente de alvo Cria uma ficha de bois Gente Qual o sentido Disso nesse deck Eu não encontrei Por isso eu tiraria Facilmente Se você viu um sentido Viu uma utilidade Muito boa Para ele nesse deck Me avisa nos comentários Por favor Porque eu particularmente Temos o Arconte Celestial Que ele é um Custo 5-4-4 Voar iniciativa Bom né Agora ele pode virar Uma aura Se você pagar 5-6-7 Olha Honestamente Para pagar 7 Para esse cara Pô Eu tenho muitas outras cartas Muito melhores De auras Para botar no lugar Então esse cara Também não gostei Aí a gente vai ter O Gado Liberado Que é um nome Engraçado A gente até falou Sobre essa carta aqui Que a galera tentou Atrelar ela Algum tipo de conto Encantado Eu praticamente Não gostei muito Cara Achei muito fraco Um custo 6-4-6 Que quando morre Você cria Três fichinhas ali Aleatórias Com encantamento nelas Pô Muito fraco O Gigante É uma carta Que eu entendo Se você deixar Porque o Gigante Ele é basicamente Uma carta Que ele é um Custo 5 Destrói todas as criaturas Não gigantes Esse deck Não é um deck De gigantes Então você vai destruir A não ser que você esteja ali Com Totten Armor Ou alguma outra coisa Então eu entendo Você não querer tirar Esse gigante Mas honestamente Eu não gosto dele Acho só uma carta Meio fraca também De power level Que pode ser substituída Coletor de dízimo Novamente Sinto que não tem Nada a ver nesse deck Ele vai taxar Seus oponentes ali No seu turno As mágicas custam Um a mais E habilidades custam Um a mais Para ser ativada No seu turno E quando ele morre Bota uma ficha Novamente Eu acho que botaram Esse cara muito mais Pela ficha E cara Que carta sem graça Saca Aí a gente vai ter Patrulheiro Silvestre Quando entra em campo De batalha Você procura por um Caio de terreno básico E coloca na sua mão Se fosse em campo Eu adoraria Mas na mão A gente consegue Substituir isso Por outros encantamentos Aura de terreno Para rampar a gente De verdade Muito fraca Essa carta O aço espectral Custa o 222 Você pode exilar Do cemitério E devolver outra aura Fraca também A gente já tem Bastante recursão aqui Vou falar um pouco Mais para frente Cultivo cuidadoso Ele vai dar Vigilância Não minto Alcance E Pô Eu achei que era Até um pouquinho melhor Alcance Vira Adicionar duas Manas verdes Ou canalizar Você cria um token Cara Não gosto Aí vem essas duas Aqui né Que é o que eu falei Bons exemplos Abraço verdejante Custo 5 Dá mais 3 Mais 3 Gente Custo 5 Dá mais 3 Mais 3 É horrível Porque cara Tem cartas Com custo muito mais barato No deck mesmo Que fazem muito mais Vou dar um exemplo Para vocês agora Desse custo 4 Aqui Cadê Cara É isso Custo 5 Mais 3 Mais 3 Ou custo 4 Mais 4 Mais 4 Voar Voar iniciativa E aí quando a criatura morrer Se devolve para a sua mão Aí você compara essas duas cartas E você entende Quando eu falo Que eu tento Assim O objetivo Sempre Cara Quase 99% das vezes Desses guias De pré-com Não é fazer com que seus decks Virem decks competitivos Não Tá Não Na verdade eu posso dizer Que 100% das vezes O objetivo não é Fazer com que seu deck Seja competitivo Mas eu digo assim 99% das vezes É você simplesmente Dar uma melhorada Nele Sem que você precise Né Mudar o deck Todo Mudar a estratégia Do deck Toda Porque cara Sendo muito sério Se for para mudar o deck Todo Metade do deck Mano Mais fácil você montar Um deck novo Do que você comprar Um pré-montado E ter que gastar Quase o valor De outro pré-montado Para melhorar ele Tirando metade das cartas Vocês concordam comigo No que eu estou falando Como eu não estou fazendo Como esse vídeo É um vídeo gravado Para o YouTube Normalmente eu gosto muito De ver a opinião da galera Lá na Twitch Quando eu falo sobre Essas análises Então eu gostaria muito Do seu comentário Se você concorda Com isso que eu estou falando Se você acha legal Essa visão de Pô, guia de upgrade De pré-com Eu acho que é isso É começar devagar Melhorando o que é Tirando as piores cartas Ou as cartas mais fracas De power level mais fracas E colocando cartas melhores E assim E aí sim Depois que você já tem Essa base melhor de deck Aí você começa a pensar Para onde você consegue Evoluir esse deck Consigo evoluir esse deck Para um power level Maior do que já está Colocar combos Ou algumas sinergias Muito absurdas Ou sabe Entende o que eu quero dizer Então basicamente é isso Essas duas cartas Representam isso para mim Custo 5 mais 3 mais 3 No início de cada manutenção Cria uma saprófita Ok Você vai criar Basicamente 4 saprófitas Por rodada O que honestamente Se você não tiver algo Que bufe Suas tokens Não vai fazer nenhum sentido E nesse deck não tem E asas de pólen brilhante Custo 6 A criatura encantada Tem voar E toda vez que a criatura encantada Causa dano de combate Cara Que é muito pior do que essa Que pelo menos A sua criatura não precisa ter caso Se você estiver numa situação ruim De se defender Esse aqui pelo menos Vai criar sempre Esse aqui só cria Quando causa dano de combate Horrível gente Horrível sim Asas de pólen brilhante Acho horrível Então aí são 4 encantamentos São 4 encantamentos E se eu não me engano Acho que São 7 criaturas E 4 encantamentos São poucas cartas Para ser muito honesto com vocês Se a gente for pensar Num pré montado Cara Pouquíssimas cartas Que eu tiraria Tá vendo Não que o deck Não possa melhorar Muito mais do que isso Mas que a base do deck Já é uma base de deck Muito boa As cartas novas Que vieram Esse trágico É muito muito bom Sabe Cara Dançarina dos espíritos É um ótimo reprint Enfim Tem muita carta aqui Que já é muito boa Esse próprio cara aqui Custo 2 Cara Paladino Lenhoso Incrível Tem algumas que eu não acho Tão incríveis assim Exemplo Herança do gigante Não acho tão incrível Mas também não acho Que é ruim Absurdamente ruim Para tirar Aqui eu queria dar Só um foco Também Antes de passar Para quais cartas Eu adicionaria Que seria Gente Mágicas e artefatos Cara As mágicas e artefatos Desse deck Para mim estão Redondinho Espada em arado Legal Presente generoso Ótimo Vou falar sobre Dois cartas Que vocês podem adicionar Se vocês quiserem Sentirem falta No seu playgroup De mais mágicas De interação Com os oponentes Reamarrar Para devolver as coisas Do cemitério Muito bom Assuntos pendentes Mesma coisa Devolve criaturas Do cemitério E em seguida Até dois cards De aura Equipamento Anexado a ele Ventos de Raft Uma global Muito boa Essa sim Não destrói As suas criaturas Comanda Austero Outra global Muito, muito boa Também Todo mundo que já Conhece o canal Tempo sabe O quanto eu amo Essa carta E especialidade De riscar Que eu acho Que nesse deck É uma carta Muito, muito boa Também Nesse deck Compre bastante A gente vai ter Anel Solar E cinete Arcano É ok Acho que não precisa De mais artefatos Para ser muito sincero Você pode até Em algumas versões Pensar em até Não usar artefato nenhum E aí de repente Tem uns rates De artefatos maiores Tipo aquele Aquele Trasgo Que não deixa Seus oponentes Ativarem habilidade De artefato Etc e tal Então assim É uma coisa bem legal Agora vamos falar Sobre as cartas Que podem entrar No deck E aí cara A gente tem Uma possibilidade Enorme Com cartinhas Novas Muito novas Inclusive Da coleção atual De Eldraine Como Calyx Quem já jogou Arena Sabe Já jogou Brawl No Arena Sabe o quanto Calyx É uma carta Roubada É uma carta Forte Ele vai ter constelação Toda vez que ele Ou outro encantamento No campo de batalha Você coloca o marcador Mais um Mais um Na criatura alvo Ótimo Toda vez que ele É uma criatura encantada Que você controla Causa dano de combate O jogador Você cria uma ficha Que é uma cópia De um encantamento Não lendário Que você controla Um encantamento Não precisa ser uma aura Cara Meu Deus Só faça uma vez por turno Também Até porque Se não fosse uma vez por turno Só seria muito quebrada Danita Também custa 3 2,2 Vigilância Atropelar Vínculo com a vida E uma vez Durante cada um Dos seus turnos Você pode conjoar Uma mágica de aura Ou equipamento Do seu cemitério Recursão Maravilhosa Hiena Recente Novíssima Custa 4,4,4 Paga 2 Escolhe o encantamento Que você controla Que não tem o mesmo nome De outra permanente Você controla E você cria uma ficha Que seja uma cópia Daquele encantamento Lembrando que Não só você cria Encantamentos fortes De repente Algum pra dobrar Suas compras Algum encantamento Esteja De repente Prejudicando A mesa Dos seus oponentes Aí você cria Uma cópia dele Adiciona um a mais Você pode ter Suas próprias auras E aí você vai trigar Essa entrada Em campo de batalha Das cartas suas Com constelação Hiena Hiena é muito boa Se for uma aura Você desvira ela E usa evidência 2 Mas só pode Tivar como feitiço Porque também Essa habilidade É muito, muito boa Temos patas leves Inclusive É uma carta Que muita gente Também faz Deque pra ela Custa 2,2,2 Toda vez que uma aura Entra em campo de batalha Sob seu controle Se você a conjurou Você pode procurar No seu grimório Um card de aura Com valor igual Ou inferior E colocar No campo de batalha Anexada Cara Virou daquela aura Com o nome diferente De cada aura Ah tá Com o nome diferente De cada aura Tudo bem Comanda né Colocar aquele campo de batalha Anexada E depois embaralhar Cara Muito forte né Você vai encantando Outras criaturas E também cresce A patas leves Temos o arconte Custa 4,4,4 Voar Outras criaturas Você controla Que estejam encantadas Por aura Viram 4,4 E tem voar Eu acho Essa carta É uma carta Ok Nem acho ela Tão absurdamente Boa Mas o que mais Me pega nela Ela dá esse voar Sabe Você tirar Dá evasão Pra uma carta Que tá muito forte E que de repente Seus oponentes Tem um monte de bichinho Que pode ficar dando Champ block Ali defendendo né 1 barra 1 Defende sua 10 Barra 10 Ok Se ela não tiver Atropelar Se ela não tiver Ameaçar Se ela não tiver Voar Não faz tanta diferença Onde o Spirit Dancer Custa 6 3,3 Toda vez que um encantamento Entrar em campo de batalha Sobre seu controle Você pode criar uma token Que é uma cópia Só que só pode fazer Uma vez por turno também Muito forte Aí a gente tem Essas cartas aqui Que eu chamo Cartas Chave De proteção Por que? Na No Magic né Existe uma estratégia Que ficou muito conhecida Chamada de Boggles Boggles né Slippery Boggles Se eu não me engano Slippery Boggles É uma carta Azul e verde De custo 1 Que ela é 1 barra 1 E ela tem resistência A magia E aí A galera inventou um deck Que você Enche essa carta De 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 aura Ela fica um bicho gigante Seu ponte não consegue matar Não consegue destruir Porque não pode dar alvo Então você tem que inventar Outras alternativas né E aqui é muito bom Porque eu deixo aqui Duas sugestões Que é o Batedor de Cobre Clareira Custo 1 1 barra 1 Resistência magia Não pode ser alvo de mágicas Nem habilidades Que seus oponentes Controlam Então você pode No começo do jogo Entulhar ela de aura Sem peso na consciência Tem a Silvana Ledwalker Que é a mesma coisa Só que custa 2 E não pode ser Bloqueada Exceto por criaturas Com voar Que deixa ela ainda Mais É legal né Tem essa Evasão né Quase como se desse voar Pra ela E a gente vai ter A cigarda A cigarda Mais uma carta aí De Marcha das máquinas Consequências É uma 444 voar Que diz que as outras Permanentes que você controla Tem resistência magia E que você pode olhar O card do topo do seu grimório A qualquer momento E você pode conjurar Mágicas de Anjo E humano Do topo do seu grimório Ah Thiago Mas esse não é um deck De anjo E humano Apesar Da gente ter Alguns Alguns humanos Aqui no deck Obviamente tem esse aqui Que eu sugeri Que a gente tirasse né Mas ó Teria Fiandeira O místico Naturalista Só passando rápido Aí a gente já vê A campeã set sana A danita Então se tem Algum Não O próprio Gilowen né Místico das sombras Siona Que eu sugeri Tirar também Não faz muito sentido Falar dela né Tem um anjo aqui Não tem Cadê Xalai Então assim Ah Esse aqui Que eu também sugeri Tirar O deck tem bastante Humano Tem bastante Humano Né Obviamente se você Tirar as cartas Que eu sugeri Vai ter um pouco Menos Mas Essa terceira habilidade Dela Não é a habilidade Principal Que eu acho É uma habilidade Extra Se você conjurar O humano do topo do Moro Pô legal Só que eu acho Que o principal Objetivo dela É dar essa Resistência magia As outras Permanentes Então principalmente Suas auras Não podem ser Destruídas Quando a cigarda Estiver em jogo Então a gente vai ter Que dar uma remoção Na cigarda Para depois Destruir suas auras E aí falando em Auras e equipamentos Esse deck Não tem nenhum equipamento É Obviamente que dá Para a gente pensar Em vários equipamentos Para colocar no deck Mas eu preferi Focar muito mais Nas auras Né Nos encantamentos Do que nos equipamentos E aí A minha única sugestão De equipamento Seria o Elmo dos Deuses Por quê? Porque ele é Custo um Equipar um É muito baixo E dá mais um Mais um Para cada Encantamento Que você controla Para a criatura equipada E é isso real Se a criatura morre O Elmo dos Deuses Continua em jogo Então o oponente Vai ter que dar Uma remoção De artefato Para destruir o encantamento Tudo que reluz Que eu não entendi Por que eu não Veio no deck Dá mais um Mais um Para cada artefato E o encantamento Que você controla Que é uma cartinha Que tem sido Reprintada em várias E é de Eldraine Da primeira Eldraine Manto espiritual Dá mais um Mais um E tem proteção Contra criaturas Então assim Se sua criatura Tiver Com algum tipo De resistência A magia E se ela tiver Com proteção Contra criaturas Seu oponente Não pode bloquear Então você vai poder Bater E ele não pode Dar ovo nela Vai ter que dar Uma global Alguma coisa do tipo Para resolver isso Mais para frente A gente vai ter Remoções Como eu falei Lá igual As que já tem No deck Mas de repente Do seu playgroup Você precisa De mais emoções A galera é mais tryhard Você vai ter Mutação de aço negro Transforma uma criatura Num 0 barra 1 Indestrutível Que é muito bom Ele não pode bloquear Você dá isso No comandante E ele pode bloquear A vontade Que ele não morre Perde todas Outras habilidades E tipo de card De criatura Cara é fantástico Isso Fera interior Destrua permanente E deixa uma besta No lugar E caminho para o exílio Exila criatural Seu controlador Busca um terreno E bota o campo De batalha virado E aí Gente Proteção A gente vai ser um deck Que vai propor Colocar muita permanente Na mesa Obviamente É um deck Como eu falei Tem muita resiliência Você vai comprar Muita carta Então pô Às vezes você vai tomar Uma global No turno seguinte Você tinha sei lá Sete permanentes Na mesa No turno seguinte Você já volta Com três, quatro Sabe É um deck Que tem uma resiliência Muito boa Mas não tem porque A gente não querer Se proteger Então intervenção heroica Né É pô A proteção chave Aqui nesse deck Vai dar Hexproof Resistência magia Indestrutível Para suas permanentes Silk guard Custo x e uma verde Você coloca o marcador Mais um Mais um Em cada uma De até x criaturas Que você controla E aí auras Equipamentos E criaturas modificadas Ganham Resistência magia Por que isso Né O x O mais um Mais um Porque o mais um Mais um É uma forma De modificar Criaturas modificadas São criaturas Que estão equipadas São criaturas Que estão com auras E são criaturas Que tem marcadores Então mais um Mais um Dá marcador E aí é muito bom Para você proteger De alguma remoção Pontual Além do tratamento Regio Que é uma É uma Proteção que veio Uma carta que veio Agora em Eldraine Ela vai dar resistência Magia até o final do turno Para uma criatura alvo Que você controla E cria uma ficha De papel real Anexado a ela Que dá mais um Mais um E salva a guarda um Ou seja Tu ainda larga Um encantamentozinho Ali né E aí a gente vai ter aqui Manobra impecável As criaturas Controlar ganho destrutivo Você pode pagar de graça Se tiver o comandante Bosque esterlino Que dá manto Para os outros encantamentos E aí você pode pagar Um sacrificar E procurar Para um card De encantamento Colocar no topo Do grimório É uma carta boa Que protege seus encantamentos E aí depois Ele pode ser uma carta Que vai te buscar Uma condição de vitória Ou até mesmo Uma proteção Como esfera de segurança Custo 5 E nesse deck Isso é absurdo As criaturas não podem Atacar você Nem o Planeswalker A não ser Que seu controlador Pague X Para cada uma Das criaturas Sendo X Igual ao número de encantamentos Cara Imagina Você tem 3 encantamentos Na mesa E a esfera de segurança Obviamente conta né É Esse é um deck Que é um deck Que se protege bem Como ele não é um deck De Voltron Que você vai botar Tudo num bicho Só e bater Só com aquele bicho Você consegue ter 2, 3, 4 bichos Na mesa Com vários encantamentos Várias auras Mas eu não acho Que esfera de segurança Seja ruim Mesmo assim Mesmo que você consiga Se defender Com suas criaturas Porque aí você Fica tranquilo Para bater Então você tem 3 bichos Fortes Você bate Você distribui Cada um deles Para um oponente E deixe sua esfera De segurança lá Se os oponentes Tendo que remover Ela Se você tiver Um bosque Estelino na mesa Ou uma cigarra Dessa daqui Que eu sugeri Na mesa Eles não vão poder Remover pontualmente Essa esfera Vão ter que dar Uma global de encantamento Se isso não é normal Ter index assim Global de encantamento Não é tão comum É bem mais difícil Então você vai deixar A vida do seu oponente Bem bem miserável E aí a gente vai ter Eu acho que Recuperação de Balagued É muito importante Porque eu acho que A gente vai ter Muita carta Indo para o cemitério O tempo todo Nesse deck E aí é muito importante A gente ter Recuperação Formas de revisitar Ali no cemitério O próprio deck Já tem bastante Formas de trazer De volta encantamentos Ou criaturas Como eu falei O próprio deck Já tem bastante Mas não faz mal Botar Até tirar um terreno Para botar Essa recuperação Muito bom Esse deck Vem com 39 terrenos E aí o ramp Que eu falei Cara Esse deck Já vem com dois ramps Muito bons Um de custo 1 E um de custo 2 Mas eu acho que Não tem porque Não colocar mais Que são muito boas também Crescimento virente Que é custo 1 O terreno encantado Gera uma verde adicional O refúgio Do salgueiro dos lobos Que é custo 2 Então o terreno Também vai gerar Um verde adicional E você pode Depois lá pra frente Sacrificar Para criar um lobo E aí Por custo 3 O terreno encantado Gera duas verdes adicional Então você basicamente Consegue rampar ali Se você colocar Nos seus terrenos básicos O risco de algum Para a gente dar Uma remoção de terreno É muito baixa Porque a maioria Das remoções de terrenos Honestas São de terreno básico Então é bacana Principalmente Num power level casual Você ter esse tipo de aura Que vai melhorar Muito, muito Outras cartas Do seu deck E por último Não tem como falar Desses dois terrenos Que eu acho que São mais do que necessários Primeiro Torre do Relicário Como eu falei Esse deck compra Muita carta E eu na minha Gameplay test Com ele Eu tive que Alguns turnos Descartar cartas Porque eu estava Conseguindo fazer Dois, três Três mágicas Por turno Comprando aí Duas, três cartas Por turno Então é muito forte Retorre do Relicário É muito importante Nesse deck E obviamente A passagem de ladinho Do ladinho Para você dar Imbloqueável Para uma criatura sua Que esteja muito forte Que possa matar Até mesmo A sua comandante Não é difícil Desse deck Deixar comandante Grande E matar com dano De comandante Beleza? Então é isso galera Esse é O meu guia Para um deck Que eu não posso Mentir para vocês Me surpreendeu muito Esse deck hoje Está custando aqui R$481 E provavelmente Vai diminuir o preço Eu acho que Tanto esse deck Quanto o deck De fadas Vai cair o preço Então Se vocês aí Não compraram Esse deck ainda Esses decks E não estão Com tanta pressa De ter esses decks Talvez vale a pena Esperar um pouco Porque eu não acho Que esses decks Vão esgotar Nas lojas E eu não acho Que eles vão aumentar O preço também Então de repente Você esperar um pouquinho Uma promoção De final de ano Está vindo Black Friday Dia das crianças Natal Está vindo bastante coisa Pela frente Para ter promoção Então vale a pena esperar E são decks Bem legais O custo benefício Deles É ok É legal E são decks Que você consegue melhorar Com pouco Com poucas coisas Você já consegue melhorar Bastante esse deck E com muitas coisas Aí cara Um mundo De uma infinidade De possibilidades Legais Para vocês Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Não deixem De mandar O like No botão Muito importante Deixem nos comentários O que vocês acharam Do deck Se vocês já jogaram Com o deck Quais foram as suas impressões Isso para mim É muito importante Deixem nos comentários Quais cartas Vocês colocarem Vocês sugeririam Para que não só eu Que já estou com o deck Como outras pessoas Que tem o deck Também possam Pesquisar E também sempre Ter mais Possibilidades De melhorias E obviamente Se inscrevam No canal A gente vai ter Esses gameplays Tanto do deck De fadas Quanto desse deck Da Eliver Vindo por aí Então para você Não perder Essas gameplays Estão muito legais Se inscreve no canal Eu estou aí Com o objetivo De bater 20 mil inscritos Até o final do ano Essa inscrição Para vocês É super simples E não custa nada Mas para mim É algo Que significa muito E é muito importante Uma grande meta Que eu quero bater Até o final do ano Beleza? E obviamente Rapaziada Para fechar Não esqueçam aí Dos 22 anos Da Liga Magic Em setembro Vocês concorrem A dois iPhone 14 Mais 15 kits Para lançamento A cada 100 reais Você ganha um cupom E usando o código Planalta Vocês dobram Quanto mais vocês usarem O código Mais vocês se ajudam E mais vocês Me ajudam também É isso Tamo junto Um grande beijo No coração de vocês Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo E a gente se fala Numa próxima Valeu? Até mais Fui!